Galera, nem sempre a culpa é do jogo, tá? No último episódio a gente conversou bastante sobre os problemas de demanda que a gente tá sofrendo em alta vista e vocês me deram várias sugestões, mas com certeza a principal era sobre a informação de edifícios desocupados. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje aqui na nossa série e vamos continuar expandindo a nossa cidade que eu quero trazer vários serviços públicos de volta, né? Pra gente poder melhorar ali a situação da galera, mas vamos ver tudo isso logo depois da nossa vinheta. Bom, galera, vamos lá então que a gente tem uma conversa pra ter antes de começar a construir alguns serviços públicos. A nossa cidade tá se desenvolvendo, estamos aí numa visão ampla aqui de alta vista. É uma cidade bastante grande, né? De tamanho, já tá com mais de 80 mil habitantes. A gente tá crescendo e tá expandindo ela sempre que possível, mas a gente teve aí alguns probleminhas que os últimos episódios a gente teve aí, né? É uma falta de demanda generalizada. Basicamente, aí vocês estão vendo que a gente tá com todas as demandas cheias, mas se eu der o play aqui pra começar a rodar o jogo, vocês vão ver que vai começar a despencar isso aqui porque eu tirei o mod de demanda infinita. No último episódio, na metade dele, eu coloquei o mod, né? Pra gente testar e ver como que ia funcionar. E aí, eu me liguei depois, né? Na edição e vocês reforçaram também muito a parte dos edifícios desocupados. Eu li isso aqui, eu sabia, tá? O que tava sendo dito aqui. O ponto é que eu não sei, eu me, sei lá, me dispersei e não prestei atenção no que eu tava falando. Basicamente, vocês estão certos. Quando a gente tem o menos vermelho, edifícios desocupados, isso aqui tá dizendo que tá diminuindo a nossa demanda à parte de edifícios desocupados. E está aumentando a demanda ter mais felicidades, ter empregos disponíveis e ter impostos. No caso, ter edifícios desocupados é uma regra que diminui muito mais a demanda do que todos os outros três juntos estão subindo. Por quê? Porque se tem edifício desocupado, não tem sentido a demanda subir. A pessoa quer morar na cidade, é só ela se mudar, é só ela vir. Não existe uma geração de demanda. E isso serve pro restante também, tá? Então, vocês podem ver que em todos os outros que estão tendo falta de demanda é porque tá com edifícios desocupados. E como que a gente percebe isso? Basicamente, a gente vai usar aqui um mod, né? Mas se vocês não estiverem usando esse mod, vocês podem clicar nos prédios que vai dar informação pra vocês na janelinha. Vocês vão ver, ó, que vários edifícios estão com residência zero. Então, assim, o prédio tá construído. Aqui, ó, por exemplo, tem 12 de 96, né? Tem gente morando, mas não tá cheio. E é por isso que tá faltando tanto a demanda aqui na nossa cidade. Eu até comentei pra algumas pessoas que estavam falando nos comentários, né? Ah, por causa do edifício e tal. Eu até falei, pô, mas eu até olhei, né? A maior parte aqui, essa lateral toda aqui da cidade, eu olhei pra maior parte deles aqui, realmente, tá com a demanda cheia. Mas a riqueza tá baixa. E aí, depois, com mais calma, ó, por exemplo, aqui eu fui olhar os prédiozinhos, né? Ó, funcionário tá cheio, morador está cheio, aqui tem um a menos e tal. Mas, assim, eu fui olhando e, na média, tava, de fato, com espaços cheios, né? E aí, com mais calma, parando realmente pra olhar essa informação, aí, sim, eu percebi que a gente não tá nem perto, né? De chegar a encher a demanda. Então, ó, por exemplo, aqui esses prédios pequenos, ó, são três residências, tem duas já alocadas. Aqui tem cinco, tem três usadas. Esse prédio maior, no fundo, tem 135 vagas e tem 74 sendo usadas. Tem muita gente morando, tem família com seis pessoas, né? Quatro pessoas e dois cachorros. Mas, assim, o que tá pegando agora pra gente, de fato, então, é a questão de ter muita vaga, né? Nos apartamentos, nas casas, nos prédios, etc. Então, em todos esses lugares, tem vagas sobrando, ó. Aqui, por exemplo, tem lotado, né? E aí, por isso que eu achei que, no caso, não era esse o problema. Mas é, basicamente, é esse o problema. Dito isso, galera, então, a gente vai ter que esperar, tá? A gente vai ter que esperar. Basicamente, eu vou deixar o jogo rodar aqui. Vou deixar na velocidade 3. Vou deixar o jogo rodar, né? O que a gente precisa atualmente é isso, basicamente. É o jogo rodar. E não só isso, tá? A gente tem demandas aqui. A gente tem demanda de indústria e tem demanda de escritórios. No geral, todo mundo tá muito feliz com os impostos porque a gente tá ganhando dinheiro, tá? A gente tá fazendo um balanço mensal de 6 milhões e meio na nossa cidade, atualmente. Nossas taxas estão dessa forma. Vocês podem ver que a gente tá bem tranquilo de dinheiro, mesmo com o imposto mais baixo, tá? A gente tá na média aí de quem não tem educação é 8% e quem tem educação é 7%. A parte de comércios é basicamente a mesma coisa, muda pouco. A indústria também, basicamente todos a mesma coisa, muda pouca coisa. E a parte de escritórios é um só que muda aqui pra cima e um que muda ali pra 8%. Mas assim, tá tudo bem na mesma faixa de valor. Nossos serviços, a maior parte deles não dá dinheiro. Só a eletricidade que dá um pouquinho de dinheiro porque a gente vende o excedente, né? Mas no geral tá indo bem, tá? Mesmo aqui com a manutenção de quadrados e tudo mais. Se eu decidisse, por exemplo, colocar aqui o serviço municipal importado, aí a gente perde grana, tá? Aí a gente perde 6 milhões por mês, tá? A gente perde muita grana mesmo, tá? São 12 milhões aí no comércio de serviço. Então, por enquanto, a gente não vai deixar isso aqui ativado. Vamos ver como é que a gente vai mantendo. Porque, basicamente, se a gente vai gastar 6 milhões ali extra, né? São 12 milhões em total. Pra trazer serviço de fora, a gente pode fazer o nosso serviço interno, que é o que eu quero fazer hoje. Então, vamos dar uma geral, né? Enquanto a gente espera a cidade se equilibrar novamente, isso é parte, inclusive, do update da Economia 2.0. Acho até importante eu comentar isso com vocês antes da gente falar dos serviços públicos. A parte do rolê que a gente tinha em relação aos updates, né? Era de que a gente teria, já era avisado, uma onda de morte muito grande na cidade e a gente não sofreu isso por aqui. Não diretamente. E eu digo não diretamente principalmente porque, assim, pode ser que essa onda de morte tenha acontecido, mas a gente deu conta com os nossos crematórios, cemitério e tudo mais, deu conta de atender todo mundo, então a gente não sentiu muito essa onda de morte. Mas, levando em conta que a gente tem muitos prédios desocupados ainda, faz sentido de que a gente tenha tido ela, só não tenha percebido, né? A gente pode perceber que migrou mais de 6 mil pessoas aqui pra cidade no último mês e saiu da cidade quase 2.500, né? Então, é bem interessante. Tá nascendo mais de 1.100 pessoas no último mês aí, né? Nasceu mais de 1.100 e morreu 200. Então, a nossa média de interesse, de felicidade, de geração na cidade, de dinheiro, de pessoas e tudo mais, tá fluindo, tá funcionando. A gente realmente precisa só, no caso, manter um pouco mais a situação. Bom, ainda além dessa questão aqui, né? Como eu falei, a gente não teria só a onda de morte. Além disso, ainda demoraria pras pessoas poderem se mudar de casa. Então, alguém que tava numa casa sozinho podia ir pra um prédio, alguém que tava num prédio podia ir pra uma casa sozinha, fazer toda essa troca, tudo isso demora. Tudo isso vai levar tempo e é por isso que eu tô comentando da gente deixar o tempo rodar e a gente só seguir, né, no fluxo. Falando agora, sim, sobre serviços públicos, quero dar uma passada geral em cada um dos pontos com vocês no episódio de hoje, tá? Pra gente dar uma acompanhada em tudo. Então, de energia, a gente tá produzindo 249 megawatts e consumindo 164, estamos exportando quase 85 megawatts. Sensacional. Sempre muito, muito bom. Nossa produção aqui embaixo da energia solar, inclusive, tá ótima. A gente pode, inclusive, e eu vou fazer aqui, a adição do sistema avançado de rastreamento, que faz com que os painéis vão virar automaticamente na direção do sol durante o dia, né? E vai aumentar ainda mais a eficácia da produção. Eu não preciso de mais energia. E isso aqui vai me aumentar em 75 mil o meu custo de mensalidade, né, de manutenção da energia. Mas, apesar de eu não precisar de mais energia, eu posso sempre vender mais energia e ganhar mais dinheiro. Então, eu vou colocar isso aqui. Esse 75 mil que vai aumentar aqui de custo, né, ele vai me produzir até 100 e mais nos megawatts. Então, vamos dar uma olhada aqui como que vai ficar agora a nossa produção. Mas, basicamente, a gente tava produzindo, né, ali, e a gente agora tá produzindo 337, né? Isso aí, eu, ali, de 200 e pouco pra 337. E estamos vendendo agora 173 megawatts. Tava em quase 85, né? Foi pra 173. E com isso, obviamente, o dinheiro da nossa venda de serviço vai aumentar, né? A nossa eletricidade exportada, até em 250 mil, ela vai aumentar com certeza. Temos como botar também aqui as baterias reservas. Se a gente quiser, é colocar umas baterias extras pra aguentar a energia sobrando. Isso aqui aumenta cada bateria em 10 mil, tá? Eu vou botar, tá, algumas aqui. Vou botar uma, duas e três. Aqui, ó. Vou botar essas três baterias na frente. Cada uma delas vai aumentar ali um tanto, né, na nossa bateria. Mas o importante é que a gente não fique sem a energia. Então, a gente consegue acumular e guardar mais energia. Eu vou preencher isso aqui aí com mais indústrias futuramente. Quero fazer aqui, ó, uma conexão de quatro pontos. Que a gente tem agora só três, né? Então, uma pra cada lado e pra cima. Eu quero fazer uma pra baixo, pra conectar aqui pra baixo, pra gente fazer dois acessos como esse aqui e aumentar o fluxo da galera por aqui. Outra coisa que eu vou fazer também em breve, não vai ser hoje, talvez. Eu vou ver, porque a gente vai daqui a pouco fazer uma time lapsezinha. Mas eu talvez vá trazer uma linha de trem aqui pra baixo pra auxiliar essa saída, né, de produto, de produção aqui da cidade. Eu acho que seria importante. A gente tem uma estação de trem aqui, ó, que não tem uma eficiência muito, muito grande, né? Eu tenho pensado seriamente em manter aquela estação, mas quem sabe trazer ela aqui pra baixo. Tirá-la dali e botá-la aqui pra baixo e aí toda essa galera traz pra cá. Algo nesse sentido talvez seja interessante. Vamos pensar sobre, né, porque a minha ideia era que essa estação servisse pros dois serviços aqui, de fazenda e de pedreiras, e uma outra estação aqui embaixo. A gente pode conectá-la aqui por trás, só da segmento aqui. Acho relativamente válido, tá? Ah, vamos lá. A parte de água, a gente tem aí uma produção ok. Estamos vendendo água também, estamos exportando e produzindo aqui a parte de processamento em 400 mil. Não tá muito além a nossa parte de processamento de esgoto. A gente poderia, inclusive, liberar, né? A gente tem aqui como liberar o tratamento de água e depois o bombeamento avançado. E na energia, a gente poderia aumentar algumas produções aqui, mas tá bem tranquilo por enquanto. Próximo passo é a saúde, né? A nossa saúde da cidade tá bem, mas ela poderia estar melhor. A gente tem uma capacidade muito alta, tá, de atendimento. Podemos atender até 1.100, tá, de pessoas aqui na cidade, mas temos aí de pacientes no momento 220, tá? Então, estamos bem tranquilos com a vaga. A questão é que a saúde geral tá em 64%. Podia tá melhor isso aqui. Deixa eu dar uma olhada qual é o problema. Ó, essa lateral aqui não tem muita cobertura. Lá embaixo até tem, né, tem duas clínicas pequenas e um cemitério. E aqui em cima a gente tem, então, no caso, um crematório aqui, outro ali em cima e mais dois lá naquela ponta. Então, são quatro, cinco crematórios aqui, na verdade, que tem um aqui perto, né? Então, são cinco crematórios aqui. E temos uma, duas, três pequenas clínicas e um grande hospital, né? Esse hospital aqui de baixo, ele é um hospital médio também, mas ele não é grandão, né? Então, ele é quase como se fosse uma clínica. Depois a gente pode fazer upgrade dele e tudo mais, mas é interessante. Então, eu não vou botar, por enquanto, a questão de saúde. Eu acho que, na verdade, seria interessante a gente ver como é que tá aqui, né, os nossos, as taxas aqui da saúde. Tá em 100%. A gente podia aumentar um pouquinho. Vamos botar isso aqui em 120%. Vai aumentar o nosso custo, mas a gente também vai melhorar, né, a capacidade ali de atendimento, vai melhorar o alcance da galera, né? Acho que vai ficar melhor. Na parte aqui de saúde, a gente também tem, como eu falei, a parte funerária, né? Que tá relativamente ok, tem bastante capacidade no cemitério. O processamento do crematório também tá bem alto, então não vou mexer com isso por enquanto, tá bacana, tá? Inclusive, a distribuição pelos dois grupos aqui, né, a cidade alta e a cidade baixa também tá tranquilo. Os dois lados estão bem atendidos. A parte de lixo é o que me preocupa, tá, galera? Por isso que eu queria comentar com vocês os serviços públicos. A taxa de lixo é, no momento, uma das que mais me preocupa, porque ela polui muito e a nossa única área de capacitação de lixo tá lá embaixo, na parte da indústria. A gente precisaria, provavelmente, colocar mais parte de tratamento aqui, tá? Então, provavelmente, seria legal a gente liberar aqui, né, a nossa parte de incineração. O centro de reciclagem a gente já colocou, né, a gente já liberou. A incineração é boa de liberar porque ela vai ajudar a produzir, né, a queimar esse lixo que a gente tem aqui. Mas ela polui muito, 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 tá? Tô pensando em colocar uma dessas por aqui, tá? Eu vou botar mesmo espaçando aqui, ó, eu vou usar a nossa parte do Anarchy pra colocar. Ou eu não preciso, talvez eu nem precise. Eu posso botar de lado aqui, deixa eu ver. Posso botar de lado, não vai precisar, então perfeito. Eu vou botar aqui, tá? A nossa usina vai ficar aqui. E a saída da energia que a gente vai poder vender, porque a gente pode vender o que a gente produz de queima de lixo. A gente faz energia e isso a gente pode usar, né? Então eu vou conectar lá também e também ajuda aqui a nossa produção. E aqui a gente pode conectar, né, o nosso poste diretamente na estrada aqui na frente. Na verdade, eu poderia só colocar aqui, ó. Eu acho que se eu botar a estrada ele já vai conectar, né? Deixa eu confirmar isso, mas... É, exatamente. Então, colocou aqui, ele já conecta. Então ele vai tanto produzir quanto vender o que a gente tem aqui de produções. Temos aí um custo bastante alto de manutenção, né? 230 mil por mês, mas é uma eficiência muito alta. A gente vai ter aí mais 50 caminhões de lixo na cidade, sensacional. Aterro tinha 20, então a gente já tinha 40. Agora vai ter mais 50 caminhões. E eu vou botar, a princípio... Na real, eu ia botar pra limitar o atendimento do nosso incinerador pra cidade alta e o campo industrial. Mas eu vou deixar liberado porque é bom que ele consiga atender o máximo possível. Aqui, então, no caso, a gente não tem o centro de reciclagem aqui embaixo, né? Na verdade, a gente tem esse aqui, pequenininho. E a gente não tem um lá em cima, que é onde eu ia dizer, né? Esse aqui pra cá a gente não tem. O centro de reciclagem, ele polui bem menos, tá, galera? Bem menos mesmo. É só um pouquinho mais na parte de solo. Eu tava pensando da gente botar ele... Tipo, um aqui embaixo seria legal, ó. Botar ele aqui por baixo, mais um, seria interessante. A gente podia, inclusive, tirar esse aterro daqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar pra esvaziar esse aterro, tá? Ó, vamos começar a esvaziar ele. Ele tá com o armazenamento na metade, né? Então, vamos esvaziar esse aterro e aí a gente vai tirar. Na verdade, se eu tirar ele, o que que acontece? Deixa eu ver o que que acontece se eu só tirar ele. É, nada. Perfeito. Então, eu vou só tirar ele. Eu vou botar aqui, no caso, o nosso centro de reciclagem, tá? E eu quero botar ele aqui embaixo pra gente poder auxiliar... Deixa eu puxar uma estrada assim aqui pra cima. Eu quero auxiliar, no caso, justamente esse tratamento da parte aqui de baixo da cidade. Porque a gente tem aqui já o tratamento, mas não é o mais adequado possível, né? Então, vamos botar aqui, ó, o centro de reciclagem. Vamos nivelar aqui o terreno um pouquinho. Eu vou fazer essas coisas com vocês, que vocês pedem pra eu fazer mais coisas aqui mostrando pra vocês. Então, acho que eu tô fazendo tudo manualmente aqui, sem a timelapse, tá? Depois a gente vê se a gente vai fazer a timelapse pra construir algumas coisas, mas a princípio é isso. Então, vamos lá, botar aqui o lixo, tá? Vamos botar aqui, ó, um centro de reciclagem desse lado. E depois a gente pode melhorar, botar mais os upgrades e tudo mais. Mas aqui a gente vai ter mais 15 veículos, né, pra fazer esse atendimento. E aí, esse sim, eu vou botar que eu quero que ele atenda só as áreas aqui de baixo, tá? Então, ele vai atender o Campos Simuranos e ele vai atender a Vila Mendes. Ele não vai atender lá pra cima, tá? Então, isso é importante pra gente se preocupar também. Quero, inclusive, confirmar que o nosso atendimento da área do bairro tá adequado. Não tava, né? Então, vamos garantir que tá cobrindo todo mundo aqui, né? Pra todos os lados. Aqui, ó, pronto. Sim. E aqui do campo desse lado de cá, a gente pode também fazer algo tipo aqui assim. Desse jeito, acho que funciona, né? Pode ser. Aqui, ó, a gente pode, inclusive, puxar pra pegar essa parte de cá que tá sobrando, né? Então, a gente pode pegar também. Agora, esse centro de reciclagem lá de trás que a gente tem, eu vou botar ele pra atender. Então, o campo industrial é a parte aqui das pedreiras que a gente tem que mudar o nome ainda, que tá como Hillside Town, né? E eu vou, inclusive, fazer um distrito aqui na área das fazendas. E também vai ser atendido por aquele centro de reciclagem. Então, basicamente, né? Depois eu quero expandir isso aqui tudo. Mas, basicamente, a gente vai fazer o centro de reciclagem atender essa galera aqui de baixo, né? Um pouco melhor. Fechou? E eu vou botar agora mais um centro de reciclagem aqui em cima pra atender só o bairro lá de cima. E eu vou botar isso... Eu queria botar numa área que não vai atrapalhar tanto, mas que a gente tenha como fazer a manutenção adequada. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou puxar uma estrada por aqui. Não é a melhor ideia do mundo, tá, galera? Eu sei disso. Eu tenho plena consciência disso. Eu vou puxar uma estrada aqui. Vou puxar uma curva pra cá. E aqui a gente vai ter, então, uma área de reciclagem meio isolada, né? Da cidade e tudo mais. Vai ficar por aqui. E aí, esse centro de reciclagem, como eu falei, vai atender só aqui a área da Cidade Alta. Todos os bairros da Cidade Alta, tá? Fechou? Então, temos aí agora uma cobertura de lixo talvez um pouco mais adequada. Então, temos mais 50 caminhões de lixo do centro da inceneração. E mais 20 caminhões, né? Não, 15 caminhões em cima. E mais 15 ali embaixo. Então, bem tranquilo. Acho que a nossa cobertura da parte de captação de lixo vai melhorar. Porque aqui atrás, ó, tá acumulando lixo nos hospitais e tudo mais. Então, a gente precisa lidar um pouco melhor com isso. Agora, na parte da educação, a gente tem problemas também, tá? A gente tem aqui, no caso, 15 mil pessoas elegíveis que podem ir pra educação fundamental, educação básica. Mas a gente tem só 13 mil na escola, né? Porque a gente tem 14 mil vagas. Então, não tá cheia as vagas, mas a gente não tá tendo capacidade pra todo mundo que poderia. Na escola de ensino médio, a gente tem 5 mil pessoas procurando vagas e tem só 1.900 matriculadas numa capacidade de 2 mil. Na faculdade, teríamos 3 mil interessados, mas temos aí uma capacidade de 1.200. E na universidade, a gente tem capacidade pra 6.200 e tem 5.900 interessados. Mas o que que acontece? Nem todo mundo que é elegível vai pra faculdade, né? Às vezes tem o interesse, às vezes não vai e tudo mais. Então, tudo isso é levado em consideração, tá? Inclusive, deixa eu botar aqui, ó, desativar algumas questões na parte da educação. A gente pode ver aqui, ó, que é o bônus de bem-estar da escola fundamental. Esse verdinho aqui que vocês estão vendo. Então, aonde tá verdinho é que tem um bônus de bem-estar da escola fundamental. E aí, a partir disso, ele vai melhorando as outras áreas. Então, vocês podem ver que a gente não tem área de cobertura de escola pra esse lado de cá. O que que eu quero fazer? Eu quero colocar algumas escolas fechadas nos seus distritos. Então, essa escola de cá vai atender apenas o bairro Costeira, que é esse lado de cá. Essa escola lá de cima, a gente tem duas lá em cima. A gente tem uma pro lado de cá e uma de lá. Essas duas vão atender só a parte de cima, tá? Essa aqui e essa aqui também. Esse bairro aqui de baixo, como vocês podem ver, não tem nenhuma escola. Só tem a universidade. E lá em cima, a gente tem uma escola de ensino médio. O ensino médio eu vou deixar aberto, tá? E a universidade aqui de baixo também, eu vou deixar aberto pra atender todo mundo. Até porque a gente não tem ocupado todas as vagas e tudo mais. Então, a gente pode ter mais alcance, né? Agora, a gente tem que colocar mais escolas de ensino básico, tá? Então, eu vou botar uma escola de ensino fundamental urbano. Eu quero botar ela bem aqui no meio. Deixa eu botar aqui assim, ó. Eu quero botar ela aqui centralizada de alguma forma. Pra gente poder, basicamente, fazer isso aqui funcionar de um jeito bacana. Pera aí que eu vou achar um lugar. Ó, eu tava pensando. Já que a gente tem um centro educacional bem grande aqui perto, a gente podia botar uma escola fundamental aqui também, né? Então, a gente tem esse espaço que tá vago por aqui assim, ó. E eu vou botar ele bem aqui, tá? Eu vou botar aqui a nossa escola básica. Ensino básico, fundamental. Justamente que depois a gente pode botar o upgrade de mais um andar de extensão pra cima. E a gente pode botar a pracinha ali atrás. A pracinha eu já vou botar. Porque ela dá um bônus pra gente de mais um de bem-estar em 300 metros. Sempre positivo, sempre interessante. Aqui do lado eu vou deixar assim. Só vou botar um pouco mais de vegetação depois e tal pra preencher. Eu vou pensar se eu vou fazer algum parque, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, como eu falei, a minha ideia é aumentar o serviço. Vocês podem ver que já vai aumentar não só o número de vagas. Porque essa escola aqui, ela bota mais... Cadê o número de alunos? Mais 3 mil vagas, tá? Mas a gente vai conseguir atender bastante gente aqui, tá? Então, eu vou botar essa escola de 3 mil vagas. Eu vou botar pra atender esse meio aqui. E acho que é isso. Porque depois a gente vai descer mais pra cá as vagas ainda, né? Então, eu acho que é importante que a gente consiga atender bastante galeras, né? E eu vou botar mais uma escola pra esse lado de cá. Pra cá tem bastante questão comercial, né? Eu posso mostrar pra vocês. É muito espaço comercial, mas tem um pouquinho de escolas também, né? De pessoas, né? Então, pode precisar de escola também. Eu vou botar ela aqui assim. Só que aqui eu vou botar uma escola diferente. A gente tem aqui a escola fundamental pequena, a normal e a urbana, né? Depois tem ensino médio e tudo mais. Só que eu tenho a mini elementary school, que é uma escola que eu baixei na workshop. Ela é a parte, não é das adições aí. Mas ela é pequenininha. Ela adiciona aí 300 e poucas vagas, tá? É bem pequenininha mesmo. E basicamente, eu acho que ela vai suprir aqui a demanda inicial que a gente tem, tá? Vamos ver como é que vai ser. Se ficar pouco, aí a gente pode colocar mais. Na realidade, eu parando pra pensar, eu acho que vai ficar pouco. Já vai encher isso aqui. Já vou... Pera aí, deixa eu fechar. Eu vou ter que botar... Eu vou botar uma igual que eu botei do outro lado, lá com 3 mil vagas. Porque eu não sei, de fato, como que vai se comportar na prática, né? Isso aqui tudo. Então, na dúvida, a gente faz isso. Beleza. Vamos lá, que eu quero botar, então, também mais uma escola de ensino médio. Eu vou botar ela aqui pra baixo, tá? Provavelmente aqui perto também. Eu posso ficar aqui nessa parte meio comercial aqui. Apesar que a escola de ensino médio, ela tem as adições extras, né? Tem aqui a parte do parque expositivo. Ah, mas é no terraço. Então, melhor ainda. Já vou botar ali, ó. Basicamente, ele adiciona esse parque aqui em cima. E, por enquanto, eu vou botar uma escola só de ensino médio a mais. Porque essa aqui vai caber mais 800 alunos. Aquela lá cabe 1.200. E, na média, acho que a gente já vai estar além, né? Não, ainda falta mais uma que a gente poderia colocar. E eu vou ver pra colocar, então, depois, tá? Mas, por enquanto, uma só já tá bom. Faculdade, eu vou ver pra botar mais tarde. E a universidade, a gente tem vaga ainda. O que eu queria era dar uma apanhada, principalmente, na escola de ensino básico e médio, pra dar uma levantada. A gente agora tem 20 mil de capacidade pros alunos. Cabe todo mundo, ainda sobra, tá? Então, bem tranquilo. De bombeiro, galera, a gente tá muito bem. O risco de ensino é 17%. Poderia ser um pouco melhor. A gente tem uma agência lá embaixo e uma aqui em cima. E essa aqui de cima, inclusive... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Basicamente, a gente tem aqui alguns upgrades pra botar ainda, se a gente quiser, né? De desastre, de treinamento e de extensão de garagem. Então, a gente pode ainda melhorar mais o atendimento dessa área de cá. Então, por enquanto, eu não vou mexer nisso. Polícia, também estamos tranquilos, tá? Bem tranquilinho. Nossa taxa de crime, ela é alta, tá? Mas, assim, é engraçado. Porque a gente tem uma taxa de probabilidade de crime de 1%. Então, é muito raro ter um assalto. Ou algum crime, ou alguma coisa assim. Mas, quando tem, a gente tem uma média de crimes bem-sucedidos de quase 70%. Então, assim, é muito raro ter um assalto ou algum problema. Mas, quando tem, ele é bem-sucedido, tá? Então, eu vou ficar de olho nisso, porque a gente vê aqui que a gente tem uma média de 3 crimes por mês. Então, vamos ver como é que vai ficar. Mas, a gente tem, ó, 4 delegacias, né? Uma lá embaixo, uma na área da Cidade Baixa e duas na Cidade Alta. Então, a gente tá bem tranquilo com isso também. Por enquanto, eu vou deixar assim. Nossa cobertura de atendimento de Secretaria de Previdência Social é meio ruim, tá? A gente tem duas, né? Tem uma aqui e uma mais centralizada. Elas não dão conta de todo mundo, tá? Porque a gente precisa de bastante alcance ali pra todo mundo. Na área industrial, não tem muita preocupação. Lá embaixo, atende bem. A gente consegue ver que a Cidade Baixa tá sendo bem atendida. Só que, em cima, a gente poderia ter mais uma, pelo menos. Porque elas estão meio próximas. Se eu botasse, por exemplo, mais uma aqui assim, ó. Por exemplo, mais centralizada, atenderia lá. Uma mais pra cá. Mas dá pra ver que, realmente, o alcance é bem pequeno. Essas secretarias, elas são bem importantes. A Prefeitura e o Banco Central é outra história, né? E pra fechar, finalmente, vamos falar do nosso transporte público. Eu não vou mexer nisso hoje, porque eu quero fazer um transporte público adequado pra nossa cidade. E eu tô pensando, seriamente, em trazer metrôs pra cidade de Alta Vista, tá? Por que que eu quero trazer metrôs? Pra gente poder fazer algumas facilidades de conexões. Então, eu tô pensando em fazer linhas simples de conexão. Então, basicamente, a gente botar uma estação de metrô aqui no bairro caro, né? No bairro rico. Uma parte para aqui, na parte da nossa universidade. Para aqui no nosso parque. Para no aeroporto. Fechou. Aí, do aeroporto, a gente faz essa linha assim. Aí, faz uma outra linha que corta aqui, que leva até a indústria. Faz, tipo, um símbolo de mais. E essa linha, a gente pode fazer depois uma baldeação de uma linha que leva até lá embaixo e volta. Então, dois pontos. Um lá no meio e um aqui assim, pra conectar essa galera. Vai diminuir o uso dos trens, né? E vai diminuir o uso dos ônibus. Mas, vai fazer com que essa conexão também seja mais rápida e facilite. E a gente pode usar, inclusive, essa parada que eu falei aqui perto dos parques. A gente pode reformar a nossa parada aqui do terminal do ônibus. Que tem bastante gente usando. Mas, a gente tem agora, né? Os parques aqui. Das estações de ônibus, né? Que são essas estações aqui, ó. Posso mostrar pra vocês. A gente vai botar elas, provavelmente, no nosso próximo episódio. Que vai permitir mais uso aí dos ônibus. Mas, eu quero fazer algo mais organizadinho, mais planejado. Então, por isso que eu vou deixar pra fazer mais pra frente. Pode ver que a gente tava com uma grana legal. Caiu um dinheiro bacana. Mas, a gente também conseguiu investir muito. E eu acho, galera, de verdade. Esse extra de educação que a gente colocou vai ser bem importante. Eu tava conversando com alguns criadores de Series Skylines, né? Tava conversando com o Matheus, aí o Barbosa, do Barbosa Series. Tava conversando com o Matola. Tava conversando com o Clyde, né? O criador de mods. E eles estavam comentando comigo como, realmente, depois dos últimos updates, ficou ainda mais importante ter atenção com a educação na cidade. Porque, realmente, isso vai desenvolver a cidade em várias esferas, né? No comércio, na indústria e tudo mais. Então, eu tava conversando com eles e isso realmente é bem importante. Então, eu quero, também, dar esse reforço aí, justamente por isso. Galera, e eu quero fazer agora uma time-lapse curtinha com vocês. Só pra preencher um pouquinho o espaço das indústrias. Pra aumentar ainda mais essa produção. E gerar mais empregos pra galera que tá chegando na cidade. Mas, antes de mais nada, eu queria muito pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar com os seus amigos, porque isso é muito importante de verdade. Tem agora uma ferramenta nova aí, que eu botei ativada no canal, que é o Hype. E quando você clica no like do vídeo, você pode dar o Hype em algum vídeo. E aí, você vai indicar pro YouTube que esse vídeo é bom e que você quer levar ele adiante ainda mais do que só deixar o like. Então, se você tiver o seu botãozinho de Hype já disponibilizado, testa aí na plataforma, que eu quero muito ver como que isso funciona. Se aparece alguma informação aqui pra mim, eu queria muito ver vocês testando isso aí pra ver como é que fica. Não esqueçam, claro, de conferir o link aqui na descrição da nuvem, que a gente tem descontos aí pra comprar Series Clarence 2 e vários outros jogos. Então, fica por dentro aí dos nossos apoios e dos parceiros aqui do canal. Bora pro time-lapse, que eu já volto e mostro pra vocês como que ficou. Bora lá! Tchau! 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 Beleza, galera! Olha só, fiz aqui mais um espaço aqui pra nossa construção, tá? Vai fechar agora toda essa lateral de cada, nossa área industrial. E tá sobrando uns espacinhos no meio que provavelmente depois eu vou preencher com um pouco mais de comércios, tá? Quero brincar um pouco mais com isso também, porque a galera que tá por aqui consegue consumir, né? Tipo, ah, saiu no horário do almoço, quer comer, tá ali pertinho, fica mais fácil. Vai preencher super bem isso aqui, tá? Da parte industrial. Vocês podem ver que a nossa demanda zerou, zerou completamente, mas ela tá tentando subir. Vocês podem ver que às vezes aparece o amarelinho e volta, aparece e volta. Então, quando começa a subir demanda, já vem alguém e pode construir mais. Ainda vai sobrar espaço. Eu já liberei, construí em toda essa área, né? Todo esse espaço, então tá bem tranquilo. E vocês vão começar a perceber que vai começar a aparecer aí, ó, mais um monte de indústria, né? Então, 20 vagas, 20 vagas, 27, 21, né? Então, bem interessante. Agora, galera, o que acontece é o seguinte. Eu vou fazer em offline, eu vou deixar rodar um tempo o jogo. A gente tá agora em outubro de 26. Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Eu vou deixar o jogo rodar, tipo, até, sei lá, virar o ano, 2027, pra ver se vai equilibrar melhor a situação. Vamos dar uma olhada aqui nos prédios que a gente viu no começo do vídeo? Ó, já tá bem mais cheio. Já tá com 133, ó, 67. Tá enchendo devagarinho, mas tá enchendo, tá? Então, esse é o ponto. Eu vou esperar um pouco agora, pra gente ver como que as coisas vão se comportar, como é que vai ser. Tem que deixar o jogo rodar. Basicamente, pelo que eu entendi, é isso. A gente precisa deixar o jogo rodar. Porque, basicamente, galera, eu só tô abrindo a cidade pra gravar e fecho. Então, o tempo que a cidade tá rodando é o tempo que vocês estão vendo em gravação. Eu não mexo em offline na cidade, pra vocês poderem acompanhar passo a passo do que eu faço. Só que eu acho que, nesse ponto, tá prejudicando um pouco, porque não tá dando tempo do jogo se atualizar, né? Eu não deixo o jogo rodar o tempo que ele precisa. No caso, a gente tá com desemprego bem baixo, tá? Menos de 2% de desemprego. A gente vai aumentar agora, né, a possibilidade de empregos. Mas, assim que tá, tipo, gerando indústria, já tá entrando gente pra trabalhar, já tá vindo novas estruturas e tal. Então, eu quero muito planejar, em breve, né, a nossa parte de infraestrutura de transporte lá pra baixo e melhorar, né, a locomoção da galera aqui por cima. Eu acho que o metrô vai ser uma baita saída. Vai ser uma boa ajuda. E aí, dentro dos bairros, a gente mantém os ônibus. E, pra áreas ao redor, a gente mantém os trenhos, né? Acho que vai ser bacana funcionar dessa forma. Mas, então, é isso, galera. O que eu tinha pra gente fazer no episódio de hoje era basicamente isso. Eu queria dar um apanhado geral da situação da cidade pra gente poder fazer essa inversão, né? A gente tava até agora meio preocupado, meio desesperado se ia dar conta de fazer a cidade ficar viva ou não. E eu acho que agora a gente já pode ficar mais tranquilo, porque a cidade tá viva. Tá dando dinheiro, tá lucrando, tá tudo certo. O problema é que a gente tem mais prédio do que tem gente chegando. E, aos poucos, isso vai se preenchendo. A gente precisa de tempo. Com isso, em breve, a gente volta com mais um episódio de Sirius Skylines. Não esqueçam aí de deixar o like de vocês. Comentem aqui embaixo se eu tô deixando de fazer alguma coisa e vocês acham que dá pra melhorar alguma questão. E comenta com a hashtag escola, que foi o que a gente mais botou na cidade hoje. Melhoramos a parte educacional. Então, bota aí hashtag escola pra eu saber que você chegou até o final do vídeo, que tá acompanhando com a gente aqui. Se vocês continuarem curtindo a nossa série de Alta Vista, a gente vai seguir adiante com ela, com certeza. Vou deixar rodando aqui mais um tempinho pra ver se melhora as demandas pra gente continuar crescendo a cidade. E aí a gente retoma, assim que possível, com mais um episódio. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve. Até mais. Fui! E... 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 Tchau, tchau.